Esse é mais forte que o primeiro O que? Esse? O segundo lançamento é mais forte que o primeiro É mais forte? É, vai, vai, confia e vai Eu não sabia, ninguém me adicionou Eu não peguei essa parte É de saúde, confia e vai Esse é mais rápido? Sim Ah, ok Ah, meu Deus Você está pronto? Coloque seus olhos, deixa você ir Ok, ok, ok Eu não sabia que era uma falta Então, onde é a senhora? Prazer É mais forte mesmo É muito mais forte Ai, meu Deus 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 Mas a sensação não é gostosa? Você achou desesperador? Não, o desesperador é o pré, né? É antes, né? Mas eu acho gostoso, velho. Quando eu chegar lá em cima, eu diria, ah, não tem. Gostoso, gostoso, gostoso. Vocês acharam a diferença naquela? Sim! É muito melhor! Não, 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 não.